Boa tarde, boa tarde parlamentar e boa tarde a todos. Boa tarde a todos da TV Alérgica, a todos os funcionários. Está aberta a sessão, está reaberta a sessão, está reaberta a sessão, a presidência, irá suspender os trabalhos, tanto da hora do dia, quando o expediente final retornaramos na terça-feira. Está encerrada a sessão, boa tarde a todos, ficam com Deus.